Senhor presidente, senhores vereadores, internautas, telespectadores da TV Câmara, já queria pedir à TV que pudesse colocar algumas fotos de algumas visitas que nós fizemos, de alguns trabalhos que nós apresentamos essa semana, para que a gente já comece o diálogo, então, com o pessoal que está nos assistindo. Iniciando novamente, quero falar que tenho ido em quase todas as entregas de uniformes aqui no município. Estive, conforme vocês podem ver pelas fotos, na MF Verano Câmara, no Jardim Pitoresco, e foi muito interessante, porque é uma escola que tinha uma atividade com mais alunos ali, e ela foi deixada pelo Estado para o município, e que hoje atende um número pequeno de crianças, e que talvez essa escola possa, então, um dia não ter mais a utilidade que tem hoje, até porque ela fica em local inadequado, que é uma pista, trazendo, inclusive, alguns problemas para a travessia ali, vai ser meio complicado. Mas a satisfação da entrega do uniforme, ela é muito grande, porque você tem a oportunidade de conversar com as crianças e conversar com as famílias, com os professores, diretores e apoio de todas as escolas. Também estive, juntamente com a vereadora Annalino, na 30ª Copa, prova de natação equipada do 11º Agrupamento de Bombeiros, na Represa do Jaguari. É um evento que eu faço questão de ir todos os anos, porque é um evento estadual, está no calendário estadual, e acontece aqui, entre a nossa cidade e São José dos Campos, e a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais com o comando da Polícia Militar, do bombeiro, que tem também em nós um apoio naquilo que eles precisam em relação à segurança pública, o bombeiro, que é um equipamento importante para todas as cidades e praticamente financiado pelos governos municipais, não só em Jacarim, mas nos demais lugares também. E, quando se fala em crise, num problema, tem vereador aqui que acha que tem que mudar do país, porque fala que nada presta, a cidade não presta, o país não presta, está tudo ruim. Nós estivemos no anúncio, então, da chegada do Atacadão, como vocês podem ver aí, a previsão de até 700 empregos diretos. Eu estive lá, na presença do prefeito Hamilton, do secretário de Desenvolvimento Econômico do Emerson, que foi a pessoa que trabalhou diretamente à vinda da rede Atacadão, juntamente com o seu presidente, o Roberto Musnick, que é do Paraná. E o hipermercado, ele prevê a geração de 1.400 empregos, sendo 700 diretos e 700 indiretos. A seleção das vagas será feita no atende-bem trabalhador, que alguns criticam pelo aluguel, mas que nós já explicamos aqui, e que onde os trabalhadores que estão desempregados terão a oportunidade de fazer a sua inscrição para quando esse equipamento vier para Jacarim, a gente possa ter uma maior parte da cidade, de trabalhadores e trabalhadoras da cidade de Jacarim. E também eu estive na entrega do reservatório de água de Jacarim. Nesta semana, os trabalhadores do SAI estavam lá, fazendo as suas reivindicações. Eu e o vereador José Francisco estivemos. E Jacarim ganha o seu maior reservatório de água. Isso é importante, porque nós estamos comemorando o aniversário da cidade no mês de abril, e a inauguração, com capacidade de 5 milhões de litros, ela dá o tom para a cidade do que o governo realmente está planejando e o que ele quer para o futuro da cidade. Enquanto o governo do Estado não começa as suas obras de ampliação da rede de água, enquanto a Sabesp continua fazendo, continua não fazendo a lição de casa na ampliação dos reservatórios nas grandes cidades, nós aqui conseguimos, então, inaugurar esse reservatório que vai trazer tranquilidade para o município futuramente. E já está trazendo, porque nós teremos problemas, sim, problemas hídricos no Brasil todo. Então, parabéns ao prefeito municipal que conseguiu trazer, fazer esse reservatório que é importante para a cidade, que a gente começa também a preparar o futuro para o próximo prefeito ou a próxima prefeita. E também, desde segunda-feira, dia 11 de abril, está aberta o prazo para inscrição de escolas interessadas em participar do projeto Câmara Jovem 2016. É um projeto da minha autoria que já está acontecendo há 13 anos e oferece a crianças e jovens do nosso município a oportunidade de conhecer melhor e de participar de todo o processo legislativo municipal aqui em Jacarei. O prazo de inscrição vai até o dia 29 de abril e todas as demais informações você consegue através do nosso site da Câmara ou do telefone 3955-2276. O Câmara Jovem é um projeto que dá muito orgulho e a Câmara Municipal, todos os vereadores são testemunhas disso. Hoje, ele deixou de ser há muito tempo um projeto desta vereadora para virar um decreto legislativo e a Câmara tem que se cumprir independente desta vereadora estar ou não estar nesta casa. Um projeto que deu muito certo. Quero também continuar uma fala que eu comecei na semana passada, mas antes dizer para a comunidade lá da cidade de Salvador que há mais de dois anos nós temos tentado, conversado com a população, conversado com o governo de colocar um semáforo na Avenida São Jorge, de colocar redutor ali na Dante Ciane, no Jardim Santa Marina, próximo à igreja evangélica que tem ali. Nós já estivemos lá com o diretor de trânsito e tivemos a boa notícia de que o semáforo será colocado, então, na região da cidade de Salvador e também será colocado algumas observações, primeiro de placas, para redução de velocidade ali na Dante Ciane e nós não temos a certeza absoluta se será possível colocar a lombada elevada ali. Mas é uma conquista daquela comunidade que há muito tempo tem pedido o João, o João que trabalha no meu gabinete há 12 anos, morador da cidade de Salvador, a minha irmã que mora na Joana d'Arc, minha sobrinha que mora no Jardim Santa Marina, os meus amigos, a dona Alice, esposa do seu Jaci, o Pedrinho, a FIA, sempre reivindicaram aquilo alguns comerciantes e a gente, então, conquistou isso junto ao governo. Então, nós teremos em breve a efetivação desse pedido da comunidade. Eu quero parabenizar novamente a Sociedade Amigos de Bairro eleita no último mês do Jardim Califórnia, região que eu morei por 16 anos, e dizer que nós estamos realmente juntos. nós teremos várias oportunidades de conversarmos com vocês pessoalmente, já tivemos essa oportunidade, mas teremos muitas. E aquela área de lazer que fica ali do lado do condomínio Sunset Garden, ela estava com mato alto, com alguns problemas, nós vamos sentar daqui uns dias para conversar sobre aquela área de lazer. Ontem, eu estive lá na semana passada, ontem a área já foi limpa, acharam uma cobra ali por conta do mato alto, então, graças a Deus, a Prefeitura atendeu o nosso pedido e conseguiu fazer a limpeza de toda aquela área. Quero dizer também para os telespectadores da TV Câmara o seguinte, eu iniciei a semana passada falando um pouco sobre o golpe que está se desenhando no Brasil. Independente do posicionamento político de qualquer pessoa, é importante que a gente trave uma luta pela nossa Constituição, pela garantia constitucional no nosso país e pela garantia dos direitos, dos direitos de todos. Vocês sabem que o mundo, diversas entidades mundiais, é contra o golpe, que isso significa para o nosso país um esquecimento de todo mundo e nós não podemos deixar que isso aconteça. Se há erros no governo, nós vamos ter que apurar esses erros. No entanto, esse golpe ficou muito claro, com o vídeo vazado, vazou, do vice-presidente Michel Temer, já se colocando como próximo presidente. Eu não me sentirei, até porque não vai haver golpe, mas jamais me sentiria representada por alguém que, através do golpe, chegou ao poder. Michel Temer, vazou o seu áudio, está na hora do senhor vazar. Quero deixar isso muito claro. Estarei em São Paulo, nas grandes mobilizações contra o golpe. Como diz o companheiro Chico Buarque, Chico do povo brasileiro, guerreiro do povo brasileiro, golpe outra vez, não.